Pai Jesus, estou aqui me aproximando agora da palmeira número 1 do grupo das palmeiras que eu plantei, do segundo grupo de palmeiras plantadas aqui na nascente das palmeiras Jussara. Está certo? A palmeira número 1. Fiz um sombreamento aqui usando o recurso do local, mas ainda não foi suficiente, está certo? Ela sentiu bastante aqui nesses dias e também quando a encontrei na segunda visita, ela tinha sido arrancada e aí eu precisei replantá-la, está certo? Mas ainda está com uns ramos, o caulo ainda verde, está forte, está firme no local. Eu creio sim que ela vai resistir e vai sim conseguir se desenvolver. Vou dar uma melhorada aqui nesse sombreamento para que assim que o sol possa novamente despontar, ela não sinta tanto, está certo? Então essa aqui é a palmeira número 1 do grupo das palmeiras que eu plantei de 11 palmeiras, está certo? Deus abençoe aí, dando aí para você um retorno e como vai aqui o desenvolvimento aqui das palmeiras, está bom? Deus abençoe e até logo.